Para o meu parceiro David Vilações, música nova de Cali Silva, joga a mídia, meus parceiros e uma pitanga nova, um pequeno abraço. Para David Vilações, senhor! Para David Vilações, música nova de Cali Silva, joga a mídia, meus parceiros e uma pitanga nova, um pequeno abraço. Para David Vilações, música nova de Cali Silva, joga a mídia, meus parceiros e uma pitanga nova, um pequeno abraço. Música 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 Música